Ensinam-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Quando orarem, digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não deixes que caímos quando somos tentados. Livra-nos do mal. Salve-nos-os. A CIDADE NO BRASIL